O Conselho do Agro, formado pela CNA e mais de 16 entidades do setor, se reuniu nesta quinta-feira em Brasília para discutir as propostas da reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. O coordenador do Núcleo Econômico da Confederação apresentou os principais pontos que estão sendo debatidos e os impactos para o setor agropecuário. Hoje nós apresentamos as principais propostas de reforma tributária que foram apresentadas até o momento e que estão tramitando no Congresso Nacional e alguns pontos que já foram discutidos da proposta do governo, embora essa última não tenha sido apresentada oficialmente para a sociedade. Então a discussão de hoje foi trazer quais são essas propostas, quais têm as maiores condições de serem aprovadas no Congresso Nacional e como elas impactam a atividade agropecuária e quais são as ações que a CNA vem promovendo no sentido de promover emendas, fazer emendas, para que a atividade agropecuária siga aqueles princípios e diretrizes, um documento elaborado pela CNA, para discutir reforma tributária. Para que não tenha aumento de carga tributária, que haja simplificação e aumento da segurança jurídica é dentre os principais pontos que nós estamos fazendo emendas, sugerindo junto aos relatores e aos parlamentares no sentido de trazer segurança jurídica para o setor. Existem duas propostas em tramitação no Congresso Nacional, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. A CNA acompanha os dois projetos. Da Câmara Federal houve apenas 21 sessões, são 40, então ainda tem mais 19, terá mais audiência pública e ainda pode receber emenda até o final do mês de setembro, até dia 26 de setembro. Então provavelmente o da Câmara vai ficar pronto depois. O Senado sendo aprovado primeiro, ela vai para a Câmara e o da Câmara obrigatoriamente será apensado ao do Senado Federal. E aí sim o relator da Câmara vai poder decidir que texto será votado em plenário. Seja lá qual for, volta para o Senado Federal. Ou seja, provavelmente vai se encerrar esse debate, se finalizar somente no ano de 2020.